Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando vocês a minha receita de bolo de milho verde, tá? É uma receita muito rápida, bem fácil, com pouquíssimos ingredientes. E se você gostar da minha receita, já deixa o joinha no vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, tá bom? E bora lá, gente. Ó, aqui eu tenho 5 espigas de milho e, gente, elas são pequenas, ó, são espigas bem pequenas. Música Eu vou estar usando 5, tá? Se você não tiver o milho verde, você pode estar usando milho de latinha, só não usa água, tá bom? Aí você usa uma latinha e meia de milho, tá bom? Música Tá? Tirando esse milho da espiga, tá? Música A gente tá usando ele. Música Esse bolo, gente, fica bem fofinho, bem macio. É uma receita bem rápida. Música Peguei nosso milho. Deu essa quantidade aqui, tá? Agora nós vamos estar colocando os outros ingredientes. Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo. Ali está completinha, certinho pra vocês, tá bom? Música Usando 2 colheres de sopa, assim, ó. De margarina, tá bom? Já coloquei uma ali dentro. Essa é a segunda. Música Os 3 ovos inteiros. E vou estar colocando o açúcar. Vou colocar o açúcar, vou estar colocando um copinho desse. Lembrando que a medida das minhas xícaras, gente, vão estar na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês, tá bom? Agora é só fechar e bater tudo isso aqui, tá? Música Aqui bateu por 3 minutinhos, tá bom? Agora a gente vai estar passando essa mistura aqui pra minha bacia. Ó, gente, agora você despeja toda a mistura dentro de uma bacia, ó, entre a falha que você tiver. Música Porque agora que finalizar colocando farinha de trigo e fermento, e é só isso, gente. É só colocar na fome pra ir passar, tá bom? Então, vamos peneirar agora a nossa farinha de trigo. Música Olha, né, vamos estar peneirando a nossa farinha de trigo, tá bom? Música 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 Estou dando com um fuê, mas se você não tiver um fuê, pode estar misturando com uma colher, tá? Música E uma xícara dessa daqui cheia e metade dela, tá? Mas as medidas dela vão estar na descrição do vídeo, de cada xícara minha, tá bom? Prontinho, gente. Agora aqui é só finalizar misturando e depois colocar o fermento. Coloca no farinha aos poucos, porque às vezes varia o tanto de farinha que você vai apanhar no bolo, por causa da marca, tá bom? Colocar de sopa cheia de fermento para bolo. Só misturar bem delicadamente. Mexendo de baixo para cima. Nossa massa está pronta, tá bom? Agora você vai untar uma forma com margarina e encareando, tá? Como eu fiz aqui. Eu vou medir quanto que tem essa minha forma, gente, porque eu não me engano. 21 por 21, mais 8 centímetros de altura. Eu não vou mistar colocando essa massa para ir ao forno. Gente, esse bolo é muito gostoso, viu? É um bolo simples, mas, nossa, é muito bom para o cafezinho da Card. Prontinho, gente. Agora é só levar até o forno para assar, tá? Eu vou falar para vocês o tempo que o meu forno leva assando. Ficou assim. Apanhei meu bolo para assar, tá? Agora vamos aguardar. O chinho de milho já assou, mas antes de mostrar, eu vou dar uma dica para vocês. Quando o forno estava ligado, eu lavei o jarro do meu liquidificador e coloquei ele aqui em cima, gente. Um pouco assim e um pouco assim. E a tampa também, em cima do fogão. Porque isso ajuda dentro dele, ó, não ficar nem um pouco de umidade e não juntar lodo e nem mofo, tá bom? Então fica uma dica aí para você que ajuda a conservar melhor o seu liquidificador. Eu vou deixar em cima assim, ligadão, ó. Enquanto vai assando o bolo, tá? Ó, fica tudo bem sequinho, ó. Agora, gente, eu vou estar tirando o nosso bolo, tá? Ele já assou. Olha o lindo que ficou. Tá do nosso bolo a mesma coisa. Colocou a faquinha. A faquinha saiu limpa. Tá pronto, tá? Ó, o tempo que demorou para ele afar, gente, foi 30 minutinhos, tá bom? Agora vamos estar desenformando ele. Tá passando a faquinha em volta de tudinho. Vou apanhar o celular no tripé para me mostrar direitinho. Passei a faquinha em volta de tudinho ele, tá? Inclusive aqui, ó, no meio. Agora vamos desenformar ele. Olha, gente, tá saindo da fumacinha. E esse foi o resultado do nosso bolo de milho, tá bom? Lembrando que ficou 30 minutinhos, mas vocês cuidem aí o tempo, tá? Eu vou estar cortando aqui para vocês verem como ele ficou por dentro. Eu virei ele ao contrário. Se você gostou do vídeo vai deixando o seu joinha. Vai comer que fica bem pro lofante por cima. Vamos lá, vamos lá. olha só gente, com a massa bem macia mais um vídeo se você gostou, se inscreve no canal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!